A total falta de ação de um porteiro durante uma agressão sofrida pelo ator Vitor Meniel no Rio de Janeiro levantou uma discussão sobre como as pessoas que são testemunhas devem se comportar assim num caso de extrema violência. De acordo com os especialistas que foram ouvidos, é preciso, pelo menos, acionar a polícia. Xavier é porteiro há mais de 15 anos e já viu algumas brigas. A última foi entre o morador e o zelador do prédio. O proprietário estacionou o veículo num lugar que era proibido. Então o zelador se dirigiu até ele para falar com ele e ele não gostou e verbalmente saiu xingando o zelador. O funcionário conseguiu separar a briga, mas estava pronto para chamar a polícia caso virasse agressão. Xavier diz que todos os treinamentos que já recebeu como porteiro incluíam prestar socorro em casos como esse. Mas não foi o que fez o funcionário Gilmar Agostini, de um prédio do Rio de Janeiro, que viu de perto uma situação ainda mais violenta. Nas imagens, ele aparece sentado, tomando café, enquanto observa a agressão. Era o estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre que espancava o ator Vitor Meinel ali mesmo no saguão do prédio. Vitor alega que foi vítima de preconceito. Yuri teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Mas o que tem chamado a atenção na imagem é a atitude do porteiro. Depois de alguns segundos, a vítima ficou caída no chão e em nenhum momento o funcionário saiu em busca de ajuda. Mas, afinal, o que diz a lei brasileira sobre situações como essa? O porteiro tentou se preservar ou foi omisso? Não importa qual é a profissão. Pode ser um porteiro, por exemplo, ou exercer uma outra atividade. Qualquer pessoa tem o dever de ajudar outra em situação de vulnerabilidade. Pode ser vítima de agressão, de assalto ou de algum acidente. A omissão de socorro é crime no Brasil. Infelizmente, a pena para esse tipo de crime vai de um mês a seis meses. É o que a gente chama de crime de menor potencial ofensivo. Dificilmente ele vai ser preso por isso. Mas não impede de ele responder um processo criminal e ter a sua ficha criminal manchada por esse episódio. O porteiro que assistiu a briga foi indiciado por omissão de socorro. O advogado explica que ninguém é obrigado a se colocar em situação de risco para ajudar. Mas tem o dever de acionar uma autoridade pública. Se o porteiro tivesse acionado a polícia, chamado pessoas na rua para ajudar, ele já não responderia por esse crime. O que caracteriza aqui o crime de omissão de socorro é a passividade dele, inclusive depois que a agressão já tinha acontecido. E você, se estivesse diante de uma cena de violência, o que faria? A gente tem primeiro que ajudar, porque às vezes a pessoa está agindo por impulso, enfim. Mas isso é ajudar. Pensar no bem-estar do próximo também, porque poderia ser a gente. Acho que é mais seguro sair, né? Não teria muito o que fazer, assim. Não como ajudar, assim. Daqui a pouco pioraria até para mim. André diz que já foi assaltado em um ponto de ônibus, onde estavam várias pessoas. Todas perceberam o crime, mas nenhuma ajudou ou chamou a polícia. Acho que a maioria delas simplesmente fingiu que não estava vendo, assim. Foi isso. Ninguém te ajudou? Ninguém me ajudou. Esse psicólogo especialista em comportamento humano diz que é normal que as pessoas tenham reações completamente diferentes diante de uma cena violenta. Algumas podem agir por impulso, outras têm medo de tomar alguma atitude, mas por uma questão de cidadania, sempre devem chamar a polícia. A violência pode ser impactante, ela de uma certa forma, muitas vezes nos coloca numa certa paralisia, mas ter a consciência de que o ato de violência é algo para ser contido, é super importante que a gente assuma esse dever de proteção à vítima. É isso, ninguém é obrigado a ser um herói, mas também não pode ser completamente omisso. Nós estamos tentando, claro, falar com o advogado do porteiro que presenciou as agressões e não fez nada, mas ele não atende as ligações.